Na geral, todo mundo esperando ver a rede para a nação Pra fazer um grande carnaval Pra fazer um grande carnaval Pra fazer um grande carnaval Todo dia a gosto, pendurada, pra lutar Hoje, após esse bicampeonato A Rosas de Ouro é para a Freguesia do O Assim, o seu veículo de maior promoção Hoje você já liga a Rosas de Ouro Falou Rosas de Ouro, lembra-se Freguesia do O Qual foi o movimento de Rosas de Ouro no governo itinerante do Paulo Malufo? Nenhum Nós fomos apenas envolvidos Eu não sei porque até hoje Mas já foi apurado E nunca a Roda de Ouro tem envolvimento nenhum político Político Demonstração pacífica, né? Inclusive estava procurando acalmar os ánimos E a polícia veio em cima Porque foi nesse dia a pancadaria que o governador Malufo Hoje candidato a presidente da república Desfechou em todos nós A nossa ideia era, primeiramente, desmascarar o governo Malufo Que fazia uma tremenda demagogia com o governo itinerante Através, visitando as regionais todas da região Prometendo um sem número de coisas e não cumprindo E os moradores ao mesmo tempo tinham uma outra preocupação Que era apresentar as suas reivindicações Água, luz, esgoto Os problemas, enfim, da periferia de São Paulo Que a Freguesia, de fato, é uma região periférica de São Paulo Com muitos problemas Então nesse dia nós queríamos ao mesmo tempo testar E provar que o governo do Malufo Era um governo de picaretagem, de demagogia Sem nenhum compromisso com a população E nós fomos até lá, organizadamente com os moradores Que participam há muitos anos aqui Levar as reivindicações E fomos recebidos a paulada Por um conjunto, um grupo de arruaceiros Que o Malufo contratou nesse dia Quem eram esses arruaceiros, Sérgio? Eram funcionários da prefeitura Que ainda hoje estão na prefeitura Aqueles que são chamados o Rapa Os Rapa É o pessoal que vai na feira e toma coisa dos ambulantes E também a polícia militar Através da... eles usaram os serviços secretos da polícia militar E infelizmente ainda essas pessoas estão lá Por exemplo, o Taturana O Taturana é um major Foi promovido no governo do Malufo E hoje está aí tranquilamente Vivendo na polícia militar E que certamente envergonha a polícia militar de São Paulo Porque esse pessoal deveria ser punido Deveria ser... Aliás, dois foram punidos O Cojac e o outro Mas os demais que participaram nesse dia estão aí O Rosas de Ouro teve alguma participação no incidente? Existe uma denúncia de que a escola de samba Rosas de Ouro Ajudou lá no dia Mas os participantes, os que fazem parte da escola Não participaram porque eu conversei com muitos e investiguei isso E os sambistas de forma nenhuma admitem essa participação E são moradores da região Moram na Brasilândia Moram na Casa Verde Moram aqui na Freguesia do Ouro E eles de forma nenhuma participariam disso Como eu pude constatar Mas há uma denúncia de que houve uma conivência da diretoria Nesse dia que abrigou alguns bate-paus aí nesse dia Participei de todo o processo de organização, de discussão Da ida da população Quem até então era membro da Comissão de Moradores de Vila Terezinha E da ida dessa população até o governador Paulo Maluf Não jogando pétalas, jogando flores Mas exigindo os direitos da população da região da Freguesia do Ouro A exigência maior que fazíamos era um pronto-socorro Pronto-socorro que apesar de todo o pau que levamos Conseguimos conquistá-lo E hoje estamos exigindo que esse pronto-socorro tenha o nome de 21 de junho Que representa uma data histórica da luta do povo da Freguesia do Ouro Aconteceu que nós estávamos caminhando para levar as reivindicações da região E de repente saiu polícia de todo lado espancando, jogando bomba Arrebentando com tudo, não deu tempo de a gente se identificar Nem deu tempo de nada Muita violência, mas isso é o governo do Maluf Então acho que ficou demonstrado o que é o governo do estado de São Paulo Fala aí, pegaram e jogaram a bomba Chegou dois caras e me jogaram com a cara em cima da bomba Me esfregaram a cara em cima da bomba de gás lacrimogênico Jogaram, me fez cinco, seis caras me batendo Pessoas treinadas em capoeira Todos aí Eu estava pacificamente aí Ninguém estava fazendo nada No fundo são os pequenos que põem a mão na massa E acabam arcando com os atos irresponsáveis dos grandes A justiça permanece de olhos vendados Estou trabalhando Estou empurrando, não pode dar problema Estou trabalhando, senhor Sou jornalista, que isso? Para que essa agressão? Ah, mano, acabou Tudo bem, tudo bem Tudo bem Está frio aí Tchau Tchau